Olá, estamos começando mais um giro diário com as principais notícias da tarde desta quinta-feira. E a Unesp anunciou que devido à crise financeira que atinge a instituição, o vestibular realizado no meio do ano, desde o ano 2001, foi suspenso e não acontecerá esse ano. Segundo a reitoria, houve um prejuízo de um milhão de reais nos últimos cinco anos, devido às provas e à baixa oferta de vagas. E você, está pensando em trocar de carro ou adquirir um novo veículo? Em nosso portal, você encontra os classificados. Na aba Automóveis, separamos diversas opções com preços totalmente acessíveis. Acesse o nosso portal e confira. Em registro, moradores do bairro Serrote, que é o mais populoso do município, foram orientados nesta segunda-feira sobre a titularização de seus imóveis. O protocolo foi anunciado pela Prefeitura na primeira sexta-feira deste mês, e 60 dias após a aprovação dos documentos, os proprietários dos imóveis receberão os títulos e as matrículas referentes à regularização dos imóveis. Para essas e mais informações, acesse nosso portal registroediario.com ou através de nossas redes sociais. Até mais!